Ferrari apenas não acertou o setup do carro? McLaren tem chance de título? Red Bull está no teto do desenvolvimento? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e se você quer camisetas de todas as equipes e pilotos, inclusive as que citei agora, estão lá na Paddock BR com alta qualidade e você tem cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, entra pelo link aí da descrição e se você quer jogos e gift cards, além também de um super desconto na pré-compra do F1 Manager 24, é só entrar também no link da Instant Gaming aí embaixo, você ajuda muito o canal também. Está na hora de responder as perguntas dos membros e perguntas muito boas relacionadas ao grande prêmio de Imola. para a gente encerrar esse capítulo de Imola ou pelo menos começar a caminhar rumo a Mônaco. Então nós temos aqui já logo de cara uma pergunta bem interessante do Davi Pereira, que diz o seguinte, vendo o desempenho do Ricardo, acredito que dessa vez não terá volta. Corrida após corrida demonstra desempenhos péssimos e o Tsunoda cada vez mais demonstrando habilidade. Após o GP de Imola, ficou mais claro que provavelmente Ricardo perderá seu assento antes do final da temporada? Davi, eu estou tendo uma sensação parecida com você, mas eu não acho que ele vai perder o assento antes do final, acho que para o ano que vem ele está correndo risco sim. Só que aí entram outros fatores, né? Qual piloto colocaria no lugar dele? Porque você não tem um leque de pilotos à disposição para estar ali, vai entrar quem? O Lawson? Ok, pode ser, mas ainda assim é um tanto quanto difícil isso acontecer. Só que ele está perdendo muito da moral. O Ricardo iniciou 2024 com a pretensão de conseguir uma vaga na Red Bull para 25 e o que ele está tendo como resultado nisso tudo é basicamente se afastar mais ainda até mesmo da AlphaTauri, da Visa Cash App no caso. Então o desempenho do Ricardo está ruim mesmo, ele teve aquela sobrevida quando trocou o chassi, né? E pronto, morreu nisso. Depois não conseguiu mais andar com o Tsunoda, está tomando um vareio do japonês mesmo. Agora um compilado de perguntas sobre a Ferrari. O Boladão fala aqui, O Petrov coloca, Olá Matheus, a Ferrari me decepcionou bastante, veio com um pacote que prometia muito, e acabou não entregando tudo isso. Você acha que as atualizações da McLaren foram melhores que a da Ferrari na questão do desempenho? Levando em conta que a McLaren não tinha um carro melhor que o da Ferrari antes de Miami, e agora aparentemente mesmo com as atualizações da Ferrari, a McLaren se mostrou um pouco à frente da Ferrari, ou você acha que a Ferrari apenas não achou o acerto ideal para o pacote, visto que o carro estava sofrendo nas retas de Imola? Bom, respondendo todo mundo então aqui sobre Ferrari. Sim, foi dito bastante, principalmente pelo Vassour, que eles brigariam por vitória, que seria um marco aí na temporada da Ferrari, e que definiria, aí já o Leclerc falando, definiria o rumo do desenvolvimento dependendo do que acontecesse em Imola. Bom, acredito que vão chegar sim outros pacotes, até porque a Ferrari não ficou tão atrás assim. Ela ficou um pouquinho para trás, mas não muito, eles estão num ritmo legal, inclusive isso é reiterado pelo Vassour e pelo Leclerc, eu acho que citei isso no vídeo de hoje mais cedo, acredito que sim, tá? Eu não sei se foi o de hoje cedo ou de ontem, aí eu não vou lembrar de cabeça. Mas existe sim na Ferrari uma boa perspectiva para melhorar o acerto nas próximas provas, e o Leclerc comentou que Imola não é a melhor prova para você avaliar um pacote de atualizações, e Mônaco também não será a melhor das pistas para você avaliar. Então só depois de Mônaco, para a gente ver se a Ferrari realmente vai conseguir brigar de frente com a galera, até porque eles precisam entender como que esse pacote funciona em baixa velocidade, alta velocidade, etc. Então ainda há mais a ser descoberto pela Ferrari, mas tudo isso eu estou falando em tese, tá gente? Isso aqui é teórico, a gente só descobre as coisas na pista. Houve sim uma melhora da Ferrari, só que eles ainda precisam compreender se é o suficiente para bater de frente com a Red Bull e com a McLaren. Sobre 25 e 26, sim, 25 vai ser bastante pesquisado e desenvolvido ainda em 24, e no ano que vem as equipes vão meio que abandonar a temporada 25 para focar em 26 o máximo possível. Só vai focar em 25 quem estiver disputando o título, então vamos supor aqui numa situação hipotética que McLaren e Red Bull estão disputando ponto a ponto o título. Essas duas equipes vão ficar ali botando recursos ao longo da temporada para ganhar no mesmo esquema que foi Mercedes e Red Bull em 2021. Tirando isso, vai todo mundo focar em 2026, porque é novo regulamento e pode definir a hegemonia dos próximos anos, assim como aconteceu nesse regulamento, principalmente pós a diretiva 39. Beleza? Então, ainda há esperança para esse pacote da Ferrari e outras atualizações chegarão sim, o Vassour já falou que eles devem adiantar algumas atualizações. O Gustavo fala, Oi, Matheus, estamos vendo uma performance muito empolgante da McLaren esse ano, a Red Bull não parece mais uma força dominante, com esse crescimento podemos ter uma chance de ter corridas mais disputadas, talvez alguma chance de título para os ingleses, em 2025? Eu não acho nenhum absurdo pensar nisso não, viu Gustavo? Pelo simples fato que a McLaren tem sido a equipe mais eficiente em desenvolvimento desde o ano passado, então se eles mantiverem esse nível de desenvolvimento, vão brigar sim com a Red Bull. E digo mais, eu não ficaria surpreso se no segundo semestre agora de 24, a McLaren já estivesse brigando de frente com a Red Bull em todas as provas, eu não ficaria surpreso. É o que vai acontecer? Não sei, não sou vidente, mas eu não ficaria pegando pela lógica pelo que nós temos sido apresentados da McLaren até o momento. Então vamos ficar de olho porque em 2025 pode ser que a McLaren surja novamente para disputar um título, isso não acontece desde o quê? 2010, alguma coisa assim, talvez 12? Vamos ver, porque parece bem interessante a McLaren nesse momento. Agora temos compiladão da Red Bull, o Vini falando, fala Matheus, desde a primeira corrida do ano a Red Bull vem sofrendo com o acerto do carro e com o gerenciamento de pneus. Vi de Verstappen reclamando bastante nos finais de semana. O RB20 não seria mais nervoso por conta desse novo conceito de side pod onde a gravidade do carro fica mais vertical, como o Zero Pod na Mercedes? Aí o Claudio fala, Matheus, você acha que analisando os dados da corrida, o que mais prejudicou o ritmo da Red Bull do Verstappen foi o extint de duros? O ritmo de médio estava muito bom, abração. Tamo junto, Claudio. O Fabrício, A McLaren demorou para perceber que o Verstappen poderia ter problemas para mandar o Norris acelerar, já já vão entrar nisso também. E o Roberto diz, Matheus, depois de ver a Red Bull tão desestabilizada, podemos acreditar que esse carro está chegando no seu pico de desenvolvimento? Temos uma Red Bull vulnerável que pode perder mais corridas e ser ameaçada no Mundial de Construtores? Bom, vamos lá, responder vocês então. Sim, há um problema da Red Bull, principalmente com os pneus duros, tá? Isso tem sido recorrente, a gente vê que eles já não têm mais aquela margem como tinha no ano passado, inclusive dentro da própria temporada, se você pegar a primeira corrida, você vai ver que está diminuindo a distância da Red Bull para os concorrentes ao longo das provas, então não é uma exclusividade das últimas duas corridas. E o conceito pode estar gerando isso sim, porque é um conceito agressivo e talvez ele seja muito sensível, já que ele é uma base para a implementação efetiva do Zero Pod. Inclusive a Red Bull, de acordo com o Eult Marco, tem o Zero Pod na manga ainda para colocar, mas a gente não sabe se eles vão efetivamente por esse lado. Então é um carro que aparenta ser mais nervoso sim, e aí esse extinte de pneus duros prejudicou bastante a Red Bull, porque o Verstappen, ele começa a perder performance de forma vertiginosa, e foi confirmado pela própria Red Bull que não foi um problema de falta de borracha, foi um problema de janela de operação do pneu, ou seja, é a famosa degradação, né? Você não consegue colocar o pneu na janela ideal de funcionamento, aí você perde performance, mas a borracha ainda está ali, você tem borracha para gastar, você só não está conseguindo manter ele na temperatura ideal. E é isso o que influencia diretamente a estratégia da McLaren, porque a McLaren até então estava andando na mesma balada do Verstappen no segundo extinte, então não tinha muito por que você arriscar um ataque, porque o Verstappen em tese estava só controlando a corrida. Então a McLaren estava também controlando a corrida. Só que aí quando o Norris se vê ameaçado pelo Leclerc, ele tem que se defender e curiosamente começa a tirar muito do Verstappen. Aí eles percebem que tinham a possibilidade de atacar o Verstappen. Então essa questão do pneu influenciou muito na estratégia. Então eu não sei se é que demorou, é porque eu acho que ninguém esperava que a Red Bull fosse ter uma queda tão grande de performance. E sobre o desenvolvimento da Red Bull, eu tenho falado desde o início desse regulamento, que em algum momento a galera vai chegar no pico de desenvolvimento, no topo. E parece que está chegando para a Red Bull. É normal isso, tá gente? Isso não significa que a Red Bull está sendo incompetente, é porque é normal. Você vai chegar num teto. Eles vão conseguir extrair mais alguns décimos ainda nessa temporada, na próxima também, mas não é algo assim que já está inalcançável como foi em 2023, porque agora todo mundo está chegando próximo desse teto. e como todo mundo está chegando próximo, você vai ter uma temporada mais equilibrada. Beleza? E isso, claro, afeta o Mundial de Construtores, porque a Red Bull agora está se vendo numa posição em que as duas McLaren e as duas Ferraris podem consistentemente andar à frente do Pérez. E isso é problemático para os construtores, sim. Uma pergunta que surgiu aqui no finalzinho, quando eu estava já finalizando a edição do vídeo, do Gustavo falando o seguinte, salve, Matheus, tenho percebido que as estratégias diferentes quanto aos pneus entre as quatro Grands acabaram. Elas estão sempre na mesma estratégia. Então, quando uma está salvando o pneu, as outras também estão e sua corrida fica chata. Até 2021, víamos pilotos forçando tudo para fazer uma parada a mais e ultrapassar o piloto à frente. Max ganhou corrida, sim, e Lewis também queria saber qual a sua opinião para isso ter acabado. Acho que seria um fator a mais para essas corridas chatas, mesmo que para um P2 ou P3. Como exemplo, praticamente não houve ultrapassagem até as paradas em Imola e após as paradas teve uma quantidade relativamente alta. Gustavo, realmente, os pneus influenciam bastante na Fórmula 1 e nós sabemos que quase toda temporada tem alguma briga com a Pirelli, né? Ah, a gente quer o pneu que desgasta menos, que desgasta mais, que faz isso, que faz aquilo e, na verdade, nunca acerta essa janela. Até porque existe um problema dos carros também. Os carros atuais tratam os pneus de uma forma diferente dos de 2021. Então, você tem todo mundo sempre querendo poupar pneu porque se você acelera demais o pneu simplesmente acaba em pouquíssimas voltas, mas se você poupa você consegue manter eles por muitas voltas. É uma janela meio estranha de funcionamento desses pneus da Pirelli. Na verdade, não é nem janela de funcionamento, né? É uma questão de desgaste mesmo do pneu. E eu concordo com você que influencia muito. O ideal seria os pilotos terem ali ritmo para puxar o máximo o tempo inteiro, né? Seria o ideal. O cara faz o extint ali de macio, o cara pisa tudo que pode e depois ele muda para o duro e tal e assim vai indo. Então, as estratégias acabam ficando as mesmas até porque esses pneus de 2024 eles desgastam menos do que alguns outros de outras temporadas. Se você pegar, por exemplo, a temporada 2013 que talvez foi o ápice do desgaste, os caras faziam quatro paradas nos boxes por conta dos pneus. Era algo absurdo. E aí, por isso, a gente fica tendo essas corridas bem, digamos, monótonas em termos de estratégias. Até porque a Pirelli também de uma forma geral é conservadora nos seus pneus para os grandes prêmios. Tem grande prêmio que ela poderia colocar a gama mais macia e ela coloca a gama mediana, por exemplo. No caso agora de Imola, se não me engano foi a gama mais macia, a pista acaba também proporcionando isso. Aí você tem temperatura, tem o clima da pista, etc. Uma série de fatores que influenciam. Mas eu concordo com você. as estratégias não estão tão legais, mas quando a McLaren chegar de vez na Red Bull, se é que vai chegar de vez mesmo, assim, de vamos brigar pau a pau com o Verstappen, talvez a gente tenha uma diferença nisso aí porque uma das duas vai ter que ser obrigada a pisar mais forte, né? Para fazer extintos mais rápidos, enfim. Aí as coisas devem mudar. Mas é isso aí, é uma boa pergunta e eu acho que passa muito sim por isso aí a Fórmula 1 Moderna. Então essas foram as perguntas. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Membros, fiquem atentos porque eu estou postando shorts aí para vocês. Tem assuntos que nós vamos conversando ao longo dos shorts aí. Vai sair primeiro nos shorts, depois vai virar vídeo. E também vou reformular o nosso sistema de membros aí para ficar melhor para mim e para vocês. E entrem nos links aí embaixo para vocês não perderem nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.